beleza minha gente boa tarde estamos aqui no sítio Santa Rita em São José do Egito Pernambuco olha que imagem maravilhosa começou a chover aqui agora a gente vai fazer um pequeno vídeo aqui para vocês olha aqui na frente do Pé Antigo de Braú né aqui a casa do meu amigo Mandel ele não está aqui hoje mas dando uma passadinha por aqui e foi parei para registrar chuva para vocês olha hoje 6 de fevereiro 2023 passou um feliz dia sem chover aí volta a chover aqui no Nordeste o sítio Santa Rita em São José do Egito Pernambuco dá uma boa tarde a todos meus inscritos aí com essas imagens fantásticas e afinal o sertão só presta com chuva olha aqui tô embaixo aqui no pé de Juazeiro e começou a chover agora a gente maravilha porque o forte calor que estava fazendo e ela uma presa que chovei bastante aqui então começou a chover agora e a gente tá aqui embaixo do pé de Juazeiro tem que cuidar para não molhar a câmara olha esta entrada ali vem e vai chovar ali ó e aqui é a casa do meu amigo Mandel ele não tá aqui hoje mas e tudo bem tá restando para vocês o jeito esse é o canal por aí pelo sertão você mostra aí a nossa região né você vê que o chuveiro já vem ali ó mais forte o pé é muito antigo de Braúna ó Braúna o antigo ó e é isso aí gente a gente só tem que agradecer o Senhor Deus porque essa região é o semi árduo e aí a gente depende muito aqui do lado da chuva né e tá chegando agora a chuva aqui na o centro de Santa Rita São José do Egito Pernambuco é a localidade é gente pode demais é gente pode demais Vamos prestar daqui Olha que bom hein, gente Você está no centro da tarde Houve o som de chuva, né Esse é o canal por aí pelo sertão Passando a chuva aqui no sítio de Santa Rita Só alegria, minha gente É uma chuvazinha leve, mas tá bom, graças a Deus Só tempo que agradecer ao Senhor Deus Se inscreva no canal Gente, maravilha Tarde maravilhosa aqui na segunda-feira No sítio de Santa Rita Gente, e assim a gente vai saindo aqui Do sítio de Santa Rita Em São Redogido, Pernambuco Olha aí as imagens É uma tarde chuvaz aqui nesse sítio Que pertence ao município de São Redogido, Pernambuco A gente tá mostrando pra vocês A localidade, tá vendo Ali é pra Sorra do Egito E aqui vai pra Santa Rita, Curralinho e São Pedro Bem, se você que esteve comigo até agora, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Olha aí, gente fantástico Acho que basta ter mais chuva Canal por aí pelo sertão Vai saindo agora Fica aí na companhia do Senhor Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau